Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON É buzir ganâncias, falação dos haters, gravizão batendo, isso é real trap Gangs querem grana, locos querem fama, ela rebelando, dá meu cash, bolos back É buzir ganâncias, falação dos haters, gravizão batendo, isso é real trap Fama, cut, drop os back, eu tô trap live, money, tracks, shows e drogas Tamo trap live, cês não conhecem a vida no quinto, eu te apresento a trap live Cês não conhecem, fervo no quinto, eu te apresento o trap live Minha geração vem tremendo os bailes, funk, jerk, funk, jerk Chave no naipe, surfando os hype, na cinta tem clock, no pé tem nike É fogo na planta igual do flu, fechando as peças, trocando box Marrendo no take, tipo o crocop, foca aí meu drop top Faço fácil, meu ego inflama, vou no jet de chave gang Clientes fodidos no mundo da fama, look trap, som de band Banca de moto zerando Afonso, os lucos passando no jornal da band Luxo, grana, arma, droga, look trap, som de band Já me sinto confiante, três da madruga eu tô no estúdio Conspido pro hit, trampando no beat, conquistando tudo que preciso Trap live, confiante, é que eu nasci pra essa porra mesmo Quebra da road, esbola outra plant, meus malos não vai passar veneno Olha a cara dos bico ficando em choque, sabe que pro bonde voltou na ativa Olha a cara dela jogando a bunda, afogando suas vagas na minha bebida A cara dos bico ficando em choque, sabe que meu bonde voltou na ativa Olha a cara dela jogando a bunda, afogando suas vagas na minha bebida Assinando os cheques, produzindo a branca, viciando os bailes Quem não quer vida de chefe, egos e ganâncias, falação dos haters Gravisão batendo, isso é real trap Gangs querem grana, locks querem fama, elas rebolhando W cash, bolos back, egos e ganâncias, falação dos haters Gravisão batendo, isso é real trap Fuma cux, trapo os bike, eu tô trap life Money, tracks, shows e drogas, tamo trap life Fuma cux, trapo os bike, eu tô trap life Money, tracks, shows e drogas, tamo trap life Bola uma bush, dropei uma bike Peguei essa onda, e surpei no hype Footzão da Nike Bolei uma bomba, peguei essa vibe Minha peita chave, de cordão de prata Os monstros já destaca, fabrica mais rap Fabrica mais nota Só tem chave aqui, só tem chefe aqui Só tem chefe aqui, só tem chefe aqui Os boy quer consumir, só mais grama aqui Só mais grana aqui, a branca e do verde Puta no veneno, droga tamo tendo Puta vai descendo, droga vai vendendo Rap vai crescendo, conta tá crescendo Só tem nota aqui, só tem rap aqui Só tem chave aqui, só tem chefe aqui Só tem chefe aqui, só tem chefe aqui Olha esses mano de gola a bola Cristola na cintura, se atura ou surta Não enche o saco, seus parasita Que a paciência do meu mano é curta Cê deve paga, quanto custa Lá chega louco e logo te assusta Porque a vida é justa, o corre é luta Na pauta do game eu já fui joia bruta Segura que lá vem pancata Se não aguenta, não tenta Então cabuca, recruta ou surta Que a grana é suja Correria gigante, ela sempre muda Pra invejoso é banho de arruda Na hora dos tiros, só Deus nos ajuda Fazer no meu lado, ajudando aliado Se for dos locos, que só é mubuca Manga rosa, suquinho de fruta Vender a cara, pingente brilhoso Gozando a vida, eu sou trabalhoso Se a vida é difícil, meu bonde é teimoso Eu sou chapa quente, eu tô revoltado Se o baile lota, eu fico bonado Grana no bolso, rabaca e desce Motor que canta, isso é real trap Eu sou chapa quente, eu tô revoltado Se o baile lota, eu fico bonado Grana no bolso, rabaca e desce Motor que canta, isso é real trap Real trap, real trap Real trap, real trap Real trap, real trap Isso é real trap Real trap, real trap Fuma, cuxa, trapa os bike Eu tô trap life Monday, tracks, shows e drogas Tamo trap life Fuma, cuxa, trapa os bike Eu tô trap life Monday, tracks, shows e drogas Tamo trap life Fuma, cuxa, trapa os bike Fuma, cuxa, trapa os bike Eu tô trap life Monday, tracks, shows e drogas Tamo trap De noite vendendo Com a armada com bala explosiva Pra segurança da firma Na minha pequena, eu não posso ter falha Por isso que engastilho o ferro quando alguém se aproxima Eu pouco me fudendo pra quase tudo na minha vida Menos pro louco leste, meu rap pela minha família Quando for começar o baile, não vai chegar Prezadão tipo atirador da morte com milha de precisão Foco no rap, moleque, não dá pra ficar moscando Taca fogo em mais um pack Hoje eu vou chegar tirando o rosto sujo de sangue Perda da chave filmada Banco de couro, Mustang Preto com dois pregos furados Rapida é louca, afim Não tem volta pra quem vacila Eu quero tudo que vou, meu giro Troca essa tequila O meu de prata, pulseira de ouro Uma nova e no peixe Corrente, diamante raro Com platos abrindo mentes Bota a cara que não é Tá tipo os irmômetros Ela tá atacando o terror Meu caderno é reunida É mais pesada porque ela tá com o terror Bota a cara que não é Tá tipo os irmômetros Ela tá atacando o terror Meu caderno é reunida É mais pesada porque ela tá com o terror Bota a cara que não é Tá tipo os irmômetros Ela tá atacando o terror Meu caderno é reunida É mais pesada porque ela tá com o terror Bota a cara que não é Tá tipo os irmômetros Ela tá atacando o terror Minha caderno é reunida É mais pesada porque ela tá com o terror Minha caderno é reunida 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 Minha caderno é reunida